Rerampeou Ela viou Lá na mata estremeceu Ela viou Lá na mata estremeceu É sinal Que as palanches Neste momento desceram Segure o ponto, meus filhos Com muita fé e amor Afirme a corrente Contente e treme em terra Ela viou Lá na mata estremeceu Ela viou Lá na mata estremeceu É sinal que as palanches Neste momento desceram Segure o ponto, meus filhos Com muita fé e amor Afirme a corrente Contente e treme em terra Segure o ponto, meus filhos Com muita fé e amor Afirme a corrente Contente e treme em terra Segure o ponto, meus filhos Segure o ponto, meus filhos Com muita fé e amor Afirme a corrente Contente e treme em terra Segure o ponto, meus filhos Segure o ponto, meus filhos Com muita fé e amor Afirme a corrente Obrigado.